E amigos, eu sou o Botato, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avakin Live no canal, então se você curte Avakin, já deixa o gostei embaixo e se inscreva no meu canal para estar recebendo mais vídeos. E não esqueça do mais importante, beba água, é melhor uma pedra no seu caminho do que no seu rinho. E vamos de Avakin Live, se o Avakin deixar eu gravar o vídeo, porque fica aqui ó, carregando, 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 carrega. Antes eu reclamava da roleta, agora eu também vou reclamar que tá carregando demais, gente, ou só ir na minha internet isso. Que é uma grande possibilidade, minha internet é uma bomba. Quem acompanha as lives sabe, né, que é todo dia que eu tô sofrendo. Olha, mas o Avakin mudou, agora não é mais carnaval, ó. Olha o Mac, menina mais esquisita essa ali. Ui, olha, tem coisas novas. Mansão, areias modernas, pátio não sei o quê. Ih, fazenda no coração dos Estados Unidos que eu já tenho, ônibus de turismo que eu já tenho. E vamos de bônus diário que tem 300, mas eu nem vou ganhar. Quer ver, ó lá, vou ficar até... É, 150, vou até ficar feliz, milagre. Enfim, no último vídeo de Avakin, vocês viram que eu estava julgando o perfil de vocês. E vocês estão até comentando que querem ver mais vezes eu julgando o perfil. Então, se vocês querem esse vídeo ou outros vídeos, se você tem alguma ideia legal de vídeo aqui que eu posso estar fazendo no Avakin Life, deixa nos comentários que é a hashtag Batata Cancelada ou hashtag Batata Vagabundo. Ou então indicação de outro jogo que você quer que eu jogue aqui no canal. Porque foi dessa maneira que eu encontrei a Avakin, vai que eu não encontro outro jogo tão legal quanto. Então, deixa aí ideias de jogos pra jogar, ideias de vídeo na Avakin. E vamos até ver, será que hoje vai rolar um encontrinho com F-Jack? Caramba, o Matheus tá online, gente. Faz anos que eu não vejo o Matheus. O Jake também tá online, mas o F-Jack, meu crush F-Jack, não tá online. Só porque eu achei que hoje eu ia lá pro Baile Real, que ele me convidou da última vez. Ó, e o Jake tá falando que vamos fazer uma festa aqui, baby. Vai, cadê a minha amiga, que é amiga do Jake e tem todas as informações sobre ele pra me contar as coisas. Ai, eu odeio essas pessoas. Moleque, tem uma bomba pra te mostrar, porque não conta logo a bomba. Dá um ódio essas pessoas que falam, nossa menina, eu tenho uma fofoca pra te contar. E ai, mano, eu vou te contar agora. E dá um ódio no coração. Se não vai contar, não fala que tem fofoca. Eu sou assim. Olha o F-Jack, tenho saudades de tuas gatinhas, dos teus cabelos brilhantes e cheirosos. Dos teus olhos grandes e vistosos. Do teu perfume cheiroso, da tua boca doce. Ai, gente, o F-Jack é muito carinhoso, né? Além que ele é de Portugal, e pra mim o F-Jack é o crush perfeito. Saudades de você, bebê. Eu estou andando bem nativa, mas prometo que vou melhorar. Isso já é uma promessa também pra vocês. Que eu tô vagabundo, eu tô preguiçoso, eu tô gravando os vídeos direitinho. Então mandem, me obriguem a gravar os vídeos direitinho. Olha uma tal de Baby Nick, desculpa, mas você tá um pouco estranha. Uau, o F-Jack tá online. Eita, o F-Jack e o Jake tá online, meu Deus. Que isso, lá lá você gosta de coisas que combina? Se fosse o menino, eu ia falar, tipo, minha boca na tua. Tá, eu vou me fazer de louco. Vou fingir que eu não recebi convite nenhum do Jake. Que vou ali no canto social ver o evento que eu não tô fazendo esse evento mesmo. Mas como eu sei que eu não vou conseguir comprar esse signo, eu já vou começar a falar mal desse signo logo. Deixa eu pegar aqui os perfumes que tem no chão, eu tenho que pegar cinco, se não me engano. Pronto, colatei, muito obrigado, ganhei mais trinta e cinco. Olha lá, eu tô com cento e quarenta, passei cintos, falta assim um pouco muito, não? Ai, que esse menino ali, Renato, vou até adicionar o Renato, o Renatinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na loja de fidelidade. Ah, tem mais coisas pra comprar, ó, tem um óculos. É, mas realmente, é a única coisa que tá valendo a pena desse... Nossa, eles colocaram uma sopa feia. É, a única coisa legal desse evento realmente é a insignia, assim, que eu não vou conseguir a insignia, mas eu vou começar a falar mal na insignia, é feia, horror, mentira. Ai, eu queria a insignia. Olha, o FJ que falou, queres ir, sair? Vai me levar pra onde? Ai, eu queria ir pro baile real, ele prometeu não ter mais o baile real. Ai, eu acho que o baile real acabou. Nossa, eu acabei com o rolezinho do FJ aqui do último vídeo. A Milena, oi, você é a modelo mais frumazudada aqui, eu sou muito sofã, quando crescer eu quero ser igual a você. Então ela quer ser bonita, né? Deixa eu ver se ela é feia ou bonita. Ai, o tal de Kawan Zed... Ai, eu tô apaixonada. Ai, eu amo Zed... Ai, ele já tem namorada, que ódio. Por que esses meninos tem tudo namorada já? Ó, bora ver... É, realmente a Milena não, gente. Nos últimos vídeos eu estava falando muito mal do meu rosto, mas olha o meu rosto. Dessas três pessoas que entram que o meu rosto é mais bonito. Se bem que o tudo dela aqui, ó, até achei bonitinho, só que o cabelo dela tá tapando muito a sobrancelha. Não dá pra ver o rosto direito, mas ó como a Lala Frosa tá bem bonitinha, bem patroazinha. E a Milena tá horrível. Ainda vou jogar essa menina aqui, tá... Nossa, gente, tá todo mundo com a boquinha que manda beijo e agora virou moda. Eu lancei essa tendência, eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu lancei. A Chef Jack falou, acho que podemos dar um passo em frente, não achas? Que passo em frente? Qual passo em frente e o baile real? Ai, eu quero ir pro baile real. É, mas eu sou quando a gente vê aqueles filmes de adolescente, que a menina vai com o crushzinho pro baile. Só que no Brasil não rola muito essas coisas. Aliás, comentem se na escola de vocês tem isso. Eu tive um baile desse tipo na formatura do terceiro ano. Só que não era bem, tipo assim, um baile de primavera, alguma coisa assim, igual nos filmes que rola. E eu tava bem igual no filme adolescente, que eu era aquela pessoa que não tinha pai. Eu fui com meus amigos. Não peguei ninguém na festa, fiquei só dançando e comendo. É um resumo da minha vida, na verdade, isso. Eu só sou piranha desse jeito aqui nos vídeos. Aqui que o Jake tá me chamando, eu vou lá pro Jake, já que o F-Jack tá demorando muito. Se o F-Jack demorar, vai perder a Lala Furiosa. Cara, deixa eu ver, eu cheguei aqui no quarto do Jake, provavelmente ele deve tá namorando. Ah, ele tava com a Rosé Castiel, verdade, peraí, peraí. Deixa eu ler as mensais, ó. Aqui é uma pista de dança, né, o Who Quer um Hot Dog. Não quero alguém pra mim a mais, isso é difícil, que é um lugar pra fazer uns marshmallows, né, eu sei. A piscina com dois S, o que? Batata Taú, esquece isso, Batata U, cancela ali pra chat. Nossa, então o Jake sabe que a Lala Furiosa é homem. Mas cadê onde que eles estão? Ah, pois eu peguei o Jake e a Rosé no pulo. Mas olha o quartinho que bonitinho, uma coisa assim meio malissairos, caponesa. Jake tem cada casa legal, né? Eu queria ter umas casas assim bem mobiliadas também. Ó, tem teu fantasma aqui, ó. Aí eu tô correndo, eu vou me esconder, eu vou me esconder deles. Me abandonou no jardim. Pois peguei os dois no pulo falando de mim. Olha o F, Jack, podemos ser mais que amigos, não? E convidei-te para teres vindo ao baile comigo para passarmos tempo juntos. Tenho andado com muitas saudades tuas. Mais que amigos. E o que seria mais que amigos? Ai, queria ir pro baile hoje, mas não tem baile. O F, Jack, que lute pra me colocar num baile. Cara, olha esse quarto aqui do Jake, que chique. Ah, voltei pra piscina. Essa piscina foi ele que construiu. Já veio um quarto assim, cara, muito bonitinha. Ai, deixa eu mudar esse conjunto de animação que tá horrível. Qual conjunto eu vou usar de bailarina? Eu acho que eu vou usar, sim, uma animação estranha. Porque eu vou ficar estreia agora com o Jake e com a Rosa, que eles estavam, né, falando de mim. Olha lá, agora eles me encontraram. Olha, eles usam e cheguei, ó, o Jake correndo. Ai, ai. Vou fingir que eu nem ouvi nada da conversa deles. Ai, gente, quem fala mal do meu rosto? Eu tô maravilhosa, olha isso. Vou nem falar nada, né? Como assim? Falaram o quê? Vou me fazer de doida. Aí o pior que o Jake é bonitinho, né? Olha lá ele. Ele tava fazendo TikTok por aí, ele tava fazendo alguma coisa assim. Agora eu também sou tiktoker. Tipo, amigos coloridos, kkkk, o baile já acabou ontem. Amigos coloridos, ahn. Ah, não, eu queria ter ido ao baile, agora eu tô triste. E aí, o que vocês acham do F Jack? A gente vira uma amiguinha colorida dele, que dá uns beijos na boca ou não? Pelo menos não é tão vagabundo igual o Jake, né? Que o Jake ali agora também virou tiktoker. Olha lá, ele fica fazendo o tiktok dele. Então, olha lá, como vai a verdade? Como assim, a verdade é você? Olha, a Rosê falou. Você viu o perfil dele, ele metiu pra você, mulher. Como assim? Deixa eu olhar o perfil do Jake. Cadê? O que tem do perfil do Jake? Olá, noivo Agatha. Meu Deus, o Jake é muito boy lixo. Ele tá casado, então. Não, ele tá noivando, né? Vai, olha o perfil dele, mulher. Tem foto com a Agatha. Eu tô chocado, ele é mais boy lixo que eu imaginei. Melhor agora, não é mesmo? Bem-vindo à minha nova casa, baby. Tu tem uma casa mais chique que a outra, né, bebê? Pois será que ele tem coragem de trair ela hoje? Já prepara o look babadeiro pra invadir o casamento. Já tem data o casamento. Cara, eu não posso perder esse engajamento. Imagina eu invadindo o casamento, falando, Cora, para tudo. Você viu o presentinho que eu te dei? O Jake me deu o presentinho? Não vem, vou olhar agora. Que presentinho que o Jake me enviou? Ai, ele me enviou o coloque inicial, Prismit J. J de Jake. Cara, que homem safado. Ai, pois eu vou equipar pra falar. Ai, eu tô usando. Ó, eu já tô usando lá. Pera, eu vou mandar um sussurrar agora pra ele que eu não soube só. Olha, ele já tá sem camisa. Olha, eu já estou usando o seu presentinho. Rises, obrigada. Olá, se não é ela, a destruidora de casamentos. Olha, do jeito que ele é, acho que sim, viu? Que eu saiba não, mas vou te contatar quando eu souber. Porque eu quero invadir esse casamento. Vou tentar dar em cima dele, Rises. Olha, ele de nada, amor. Amor, mas e a Agatha? Vou jogar aqui na rodinha. Já pra ele ficar em choque que eu tô sabendo de tudo. A Rose, ai vai, moleque. Desmascara ele. Eu amo que a Rose, ela me apoia em tudo que eu faço. E o pior, a Rose é amiga da ossa, né? Que a Agatha é amiga dela. Ela fica falando, não, vai lá, dá em cima do menino mesmo. Ela quer ver tudo explodindo. Vou tentar Rises. Mas e aí, como você tá? Tem mais novidades, fofocas. Olha o Jake, a Agatha que lute. Ninguém mandou ela sumir, não é mesmo? Me abandonou há duas semanas. Aí eu falei, ué, ela sumiu, te abandonou. Se ela te abandonou, vou ter que adotar esse gatinho. E ele abandonou. Ai, dúvida. Aposto que ele tava dois segundos atrás com ela. Que esse menino é safado, esse Jake. Olha a Rose falando, eu tô bem, terminei com a minha namorada. Mas que é, Rose? É sapabonde? Ai, não dá pra falar sapabonde, que ódio. Ai, o Jake, assim eu fico com vergonha. Vem cá que eu te faço um carinho. Ai, eu sou destruidora de caçamento. É meu sonho ser amante e tá sendo realizado. Que tal levantar dessa piscina pra beijar esses seus lábios? Já tô com saudade desse seu beijo. Ai, que humi safado. E eu vou me levantar bem timidazinha. Pera aí que vou dar só uma bitoquinha. Só um beijinho pra gente matar a saudade. Ai, que ódio que o Hava aqui não tem logo uma animação de beijar, gente. É muito difícil beijar na boca aqui, ó. Vou dar um beijinho nele, ó. Não dá pra beijar, gente. É impossível. O Hava aqui tá na hora de colocar os beijinhos aqui, não? Eu nem lembro do Ifu ter beijo assim. Você pode dar licença, o casal tá aqui tentando fazer coisas e você é de plateia. O Jake ainda é grosso com a amiga dele. Meu Deus, o Jake é muito bom. Boylist, eu fico chocada. Ai, o FJ tá falando sim, amigos coloridos. KKK, eu tive a mesma reação que tu tiveste quando descobri. Tenho imensas saudades tuas. Ai, o FJ é que é muito fofinho. Ai, gente, pode marcar de sair, né? Eu entrei hoje pensando no baile real e deu tudo errado. Ô, Jake, você conhece o YouTube Batata? Ele é meu fã. Eu tô com medo de perguntar a idade do Jake, gente. Eu tô com muita nossa, eu tô com muito medo. Ai, não conheço esse tal de batata não. Deve ser flopado. Ai, Rosê vaza pro outro... O que é isso? Ele expulsou ela? Ele expulsou ela? Meu Deus, coitada. Coitada da Rosê, gente. Olha, o Jake tá criticando a minha semana. Ah, não. Não vou entender legal isso aqui, não, gente. Vou dar um murro no Jake. Mas quem não fez a semana vai dar certo foram vocês que não deram os 10 mil likes aí em 24 horas. Eu posso até tentar fazer uma de novo. Porém, vocês têm que estar compromissados a dar uns likes aí. Vou começar a pedir like por uma coisa maior. Porque eu quero fazer um estúdio pra mim aqui em casa. Então vai render ou vai ter que ser o dinheirinho? Então deixa seu like pro estúdio Gamer do Batata aí, por favor, cara. Me ajuda a dar do seu gostei que eu tô precisando de dinheiro. Assiste os anúncios aí que tá triste a minha situação. Ai, gente, eu vou fazer a pergunta mais difícil. Eu perguntei quantos anos ele tem. Pronto, saiu a bomba. Ai, eu vou até correndo. Meu Deus, a Polícia Federal. Eu já tô até com medo. Eu já tô até com medo. Dependendo da resposta desse vídeo, eu não vou. Esse vídeo nem vai sair. Meu Deus, corre, corre. Não, pera, deixa eu colocar um conjunto de animação aqui de corrida. Porque eu tenho certeza. Pera, boa forma. Isso aqui que corre, não é? Ai, eu já tô preparada. Eu já tô preparada. Eu já tô preparada pra sair correndo. Eu já tô preparada. Eu tô com medo da resposta. Meu Deus, meu Deus. Polícia Federal. Meu Deus, eu tenho uma rodada aqui na escala. Polícia Federal. Uhul, eu tô brincalhada. Não, calma aí, Polícia Federal. Deixa eu gostei aí. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Me siga nas minhas redes sociais. Meu Deus, tchau. Beijo, tchau, tchau. Deixa seu like. Compartilhe, para ajudar o Batata a ficar famosinho.